As coisas vulgares que há na vida Não deixam-se seder Só as lembranças que doem Ou fazem-me sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ao fim São emoções que dão vida A saudade que traz Aquelas que eu tive contigo E acabei por vir Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Eu não posso esquecer A chuva brilhava-me rosto Gelado e calçado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrerá Ai meu choro De moço perdido Gritava-se doendo Que o fogo rogou Sob a chuva em instantes Morreu A chuva ouviu e calor Numa seguida A cidade E eis que ela bate no vinho Trazendo a saudade E eis que ela bate no vinho Descendo a saudade E eis que ela bate no vinho